Ô, gordinho, eu te tentei comer de frente Só que a barriga atrapalhou a gente Melhor você continuar no sexo oral Se você foi vir por cima Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar meu pau Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar meu pau Olha, gordinho! Ó, gordinho! As novinhas de hoje em dia, elas tem tudo o macete Tem o macete pra falar pra mãe que é virgem, ela tá andando o fusquete Eu sujeito homem, também tem o meu macete O meu macete, camisinha na pirote, pra não sujar pau de tolete Tá maluco, tá maluco, fica com cheiro de merda no pau Sujou meu pau, foi de cocô Foi de cocô Chamei a mina pra fazer um fight Sujou meu pau, foi de chocolate Olha menina, isso não se faz Sujou meu pau, foi de chocolate Se liga aí, ó Foi de cocô Obrigado por tudo Gente, quem é da onde? Foi de cocô Gente, obrigado por tudo E daqui a pouquinho, o MC Cabelinho Vai! Se liga na letra Fui fazer amor Fui fazer amor Cheio de tesão Eu passei a mão Passei o dedo e subi um cheirinho Deu uma de maluco Prendi a respiração Dei uma língua Estava cheio de tesão Eu pergunto a você Se alguém conhece a Ana Ou não Eu pergunto a você Se alguém conhece a Ana Eu te apresento Ai, caralho Solta aqui, solta, DJ Eu pergunto a você Se alguém conhece a Ana Ou não Eu pergunto a você Se alguém conhece a Ana Eu te apresento Anaconda O seu sorriso olhando pra Anaconda Você se... Olha aí, olha aí Pergunto pra você Conhece a Kelly? Pergunto pra você Conhece a Kelly? Quer linguiça? Quer salsicha? Perdigão ou tá sadia? Quer linguiça? Quer linguiça? Perdigão ou tá sadia? Ela tá com saudade da mãe Da mãe de quem? Ela tá com saudade da mãe Da mãe de quem, porra? Da mandioca Da mandioca Da mandioca Da mandioca Da mãe de quem? Da mandioca